Que as árvores trazem mais qualidade de vida, isso todo mundo concorda. Para tudo, para a gente respirar, para você conviver num espaço que é absolutamente quente, para os pássaros, para os bichinhos todos, eu acho que é super importante. É bonito e é bom para a gente respirar um ar puro. Inclusive a minha cunhada morava aqui nessa região do Camelhas. Eu sempre achei esse residencial aqui maravilhoso pela quantidade de árvores, de área verde que tem. Minha filha adorava, eu acho que para as crianças é super saudável e eu acho que é importante. E hoje a gente está perdendo um pouco disso. Mas e quando elas causam algum tipo de transtorno? Não é difícil ouvir relatos de quem já encontrou esse tipo de problema pelas ruas. Já vi em alguns lugares bem públicos, tipo em volta do shopping, que são árvores que as pessoas ou não cuidam, ou não sei como que funciona, o tipo de árvore está plantada inadequado para aquele local, e vai estourando a calçada, vai arrebentando tudo e é um lugar onde a gente passa. Para contribuir com uma arborização mais eficiente, esses estudantes percorrem alguns bairros para ver de perto como está a arborização. Dentro de uma universidade a gente tem o conhecimento em ensino-pesquisa. Para fechar o conhecimento necessita a gente levar esse conhecimento à sociedade. Isso é realizar a extensão. Com isso podemos conciliar o uso de tecnologias, ferramentas na área de geoprocessamento e fazer o levantamento georreferenciado dos indivíduos arbóreos. O georreferenciamento é criar um banco de dados que serve na tomada de decisão para os gestores públicos. As visitas são feitas uma vez por semana. Os alunos analisam características que podem apontar como está a saúde das árvores, como a altura, contorno do tronco e área de sombra. Eles também observam as condições dos canteiros e se as raízes comprometem as calçadas. A localização precisa é marcada com um GPS. Todas as informações vão para essa ficha e depois para um banco de dados. Só no ano passado, mais de 500 árvores foram catalogadas. A questão mais incidente são podas mal executadas por falta de conhecimento. Muitas árvores já se encontram em estágios também de infestações de pragas, um nível muito avançado e precisa ter um controle fitossanitário. Outro aspecto, a gente não tem uma variabilidade em espécies. Então a gente precisa ter uma variabilidade biológica desses indivíduos no meio urbano. O trabalho do projeto Flora Urbana ajuda a identificar problemas como o dessa árvore aqui na Vila Engler. A poda foi feita de forma incorreta fazendo com que ela se incline para a rua. Com o tempo, ela pode cair prejudicando a fiação elétrica e as construções ao redor. Quando a gente fala em poda mal feita, a gente não fala só na passagem do pedestre, porque influencia também. Mas fala também em cobertura de copa, que é importante para o município. Porque para o município conseguir o selo verde e azul, ele tem que ter uma relação considerada de área em copa. E isso acaba perdendo também. Durante o percurso pelos bairros, os estudantes também registram outros aspectos que podem comprometer a saúde da árvore e de quem vive nas proximidades. E conhecer tudo isso pode ser interessante ainda para estudantes de outras áreas. Nicole veio da enfermagem e se surpreendeu com o quanto a saúde de uma árvore pode influenciar na recuperação de um paciente. Muitos hospitais têm árvores em estacionamento ou em volta e muitos parasitas, formigas, fungos que estão presentes nas árvores podem acabar levando contaminação para o ambiente hospitalar. E a formiga é um grande causador de contaminação, tanto levando em alimentos ou no próprio chão mesmo, no solo. Preservação do verde nas áreas urbanas e troca de conhecimentos. Uma combinação que traz benefícios a todos. Eu acho muito importante, eu acho que isso deveria continuar existindo, não diminuir a quantidade de área verde que a gente tem aqui.